Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos Seus sacrifícios de sangue e os meus lábios nem mencionarão os Seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu Santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.